Beleza? Então, hoje vocês vão ver o projeto que a gente vai fazer do Gol G6 A gente tem um vídeo desse, parecido com esse farol no canal E a gente vai fazer outro aqui, mas com detalhezinhos exclusivos Vamos mostrar pra vocês como que ele tá hoje, vamos medir a iluminação E depois vamos colocar o projetor e vamos mostrar pra vocês, vamos lá Esse aqui é o farol Gol G6, Saveros G6 Foco duplo, original parábola no baixo H7 Parábola H1 no alto e seta aqui normal O que a gente vai fazer? Vamos instalar o projetor Bichinon aqui Vamos colocar uma argola de Angel nesse projetor, outra argola de Angel aqui no alto Vamos colocar a barra de LED da All Zoom com efeito Ghost No projetor a gente vai fazer a logo da Volkswagen com o débil vermelho Vou mostrar pra vocês como que vai ficar, galera Vamos lá Essa é a iluminação da parábola do farol baixo do Gol G6 Vou filmar aqui na parede A iluminação, por sinal, muito forte, concentrada Vamos tirar um parâmetro aqui só pra ter uma noção de quanto que gera de iluminação Você me desculpe, galera, a bagunça aí do vídeo é porque a gente tá realmente com bastante trabalho aqui Mas a gente não tá deixando de gravar nada Ó, 4 mil looks, somente no foco do baixo Iluminação muito boa pra uma parábola de carro Muitos carros aí variam entre 3 mil looks até 6 mil looks originais Agora a gente vai instalar o projetor aqui nessa belezinha Notem, galera, que a gente envolve toda a peça O plástico filme pra gente ficar encostando a mão e não tem problema Ó, tem a luva mesmo, suja Pra ficar um trabalho bonito Depois de tudo finalizar Irão, ó, todas as parábolas A gente desmonta aqui o farol por inteiro, completa Deixa ele todo desmontado E agora a gente vai instalar o projetor aqui Vamos ter que abrir um pouquinho ali, ó O buraco onde passa a lâmpada Fazer um retrabalho aqui nessa parte traseira também Aqui a gente só vai acoplar o angelzinho Pela frente aqui mesmo Pra ficar bem limpo, né E vocês vão acompanhando aí Galera, pelo amor de Deus, tá Não vamos usar nenhum tipo de cola abrasiva Pra acabar ficando um serviço feio Depois não, galera Aqui, galera Uma das grandes dificuldades de montar esses projetos Que contém muito angel e barra de LED É colocar todos os angel na mesma cor da barra de LED Esse é um grande problema aí Que acontece às vezes Que esses angel vêm de dois de uma cor Dois de outra cor Então, galera, fiquem ligados aí Quando você comprar esses angelais Pra ver se um vai vir com a cor destoada da outra Beleza? Vamos montar todo o sistema aqui Pra vocês verem Logo após montado a gente faz os testes Lá a gente abriu bem o espaço lá Pra acoplar o projetor Agora já fixados Os angel Sem cola Sem perigo algum de cair Bem limpo Fica um trabalhozinho Bem top, galera O projetor já tá aqui acoplado Agora a gente vai retirar a lente aqui Pra fazer A gravura Aqui a gente tá fazendo as instalações elétricas Instalação de angel De DRL Fios de seta Fios de bichernon Pra alto e baixo A gente faz todas as ligações Solda todos os fios Isola com o canduíste termo retrátil Pra ficar um trabalhinho Bem legal Sem nenhum fio Aparente Nenhuma gambiarra Igual eu peguei um farol aqui Essa semana aqui Que foi terrível de vez Vocês vão ver no canal Como é que vai Como é que tava esse farol Galera Aqui a gente Já fez as devidas soldas A gente isola tudo O canduíste tem um retrato A coisa aquece Ele vai até ele fechado Devidamente marcado Pode ser positivo Pode ser negativo Foi um serviço aí Bem lindo Então finalizando aqui Galera Como é que ficou Porque a gente vai mostrar Funcionamento Com a função ghost Barrinha de LED Realmente funciona Como um DRL Bem forte Os angels Como é que ficaram Lá acoplado Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Mas É gosto aí De cada um Tem gente que gosta Apenas do projetor Tem gente que quer O sistema todo Com barra de LED Angel E a gente consegue Tá fazendo isso aí Deixando tudo harmônico Aí todas as cores Batendo iguais Certinho Aqui dentro A gente colocou Um dêvio branco Pra quando acender Vai acender Junto com o angel E barra de LED Dando um destaque Ali no Volkswagen Daria pra colocar Vermelho Azul Roxo Qualquer cor que quisesse E com diferente Tipo de logo E aí galerinha Finalizando Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Os resultados Do farol do saveiro Acompanha aí Que vocês vão curtir Bastante Eu acho Vamos lá Como é que ficou Ele desligado Aqui Vou apagar aqui O flash Barrinha de LED Embutida A gente fez aqui Um detalhezinho Vamos ligar aqui Pra vocês Verem o efeito Dele ligando Tem um efeito Bem legal Aqui Aqui seria como o cliente Tivesse acionado Lanterna Lanterna Esse farol Ficou totalmente Plug and Play Se o cliente Quisesse ter ligado Algumas coisas Independentes Poderia ter ligado Mas Como aqui Não foi o caso Então Ficou dessa forma Vamos acionar aqui A seta Seta sequencial Desativou a seta De volta ao branco O branco aí Bem intenso Ele também Não atrapalha nada Na iluminação Do xenon Vou mostrar aqui Na parede Mantenha o seu porte Aqui perfeito Aqui tá com a lâmpada Senilite 35 watts E um reator De 35 watts Da LT Gerando aqui 5600 lux Aqui tinha um amarelo Amarelo Bem forte Que não vai incomodar Ninguém E a logo Ainda continua Aparecendo aqui Na parte de trás Então galera Gostou aí Nosso trabalho Não esquece de entrar Em contato com a gente Nosso zap Nosso telefone 22997 88 8008 E é isso aí E é isso aí galera Tamo junto Abraço E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.